Aventureira E tu sozinha no mundo vivi penando Eu sempre quis pôr em tuas mãos a felicidade Te entregando todo carinho e meu puro amor Mas tu zombaste de toda minha sinceridade E por castigo está sofrendo a mesma dor Vai, segue amargurada A cruel jornada que a sorte traçou Hoje choras de saudade Da felicidade que teve nas mãos e abandonou O teu martírio serraça o preço a vida inteira Lembrando sempre de um infeliz que tanto te amou Tu recusaste por ter a alma de aventureira E hoje sofre porque o destino te condenou Eu não escondo que já chorei por culpa tua Jamais esqueço o cruel destreço que tu me deste Hoje eu te vejo abandonada a vagar na rua Pagando para o grande mal que tu me fizeste Vai, segue amargurada A cruel jornada que a sorte traçou Hoje choras de saudade Da felicidade que teve nas mãos e abandonou Tchau Tchau Tchau